Foi a primeira Olimpíada, assim, é um sonho, né, participar de uma Olimpíada e eu tendo a oportunidade de participar tão nova, foi muito gratificante. Eu lembro que quando eu fiquei sabendo que eu estaria entre as 12 e eu não conseguia dormir, eu ficava ansiosa, dava aquele frio na barriga e eu conversava muito com a Adrianinha, com a Erika e elas me dando um conselho. Eu lembro quando eu cheguei na vila, eu falei, meu Deus, olha onde eu tô, é uma vila olímpica, sabe, assim, tudo parecia um sonho. Eu tinha 19 anos, eu tava ali amadurecendo, aprendendo e joguei bastante jogos até. Eu acho que depois de Londres que eu dei o start, que eu comecei a evoluir mais, que eu comecei a sonhar mais alto, foi um passo, um degrau muito importante em Londres. Quatro anos depois, Rio 2016, como foi jogar uma Olimpíada em casa, ter os parentes, familiares e amigos por perto, foi diferente essa sensação? Vestir a camisa da seleção brasileira é uma honra, é um peso, eu tenho muito orgulho disso e você vestir e defender o seu país dentro de casa, cara, é muito emocionante. Eu lembro que o primeiro jogo começou a tocar o hino e eu comecei a chorar aqui, eu falei, meu Deus, eu preciso me controlar. Eu olhava pra Érica, a Érica tava chorando, eu olhava pra Clarissa, tava todo mundo muito emocionado de estar ali representando o país, de ouvir arquibancada inteira cantando em nacional. Porque normalmente a gente tá em outros países, eu nunca tinha jogado assim com a seleção em casa, assim, então foi uma emoção muito grande. A gente não conseguiu o resultado, né, que queríamos, mas eu acho que, assim, é uma coisa que eu vou levar pra vida toda, foi muito emocionante. A gente trabalhou tanto, a gente se dedicou tanto. Eu tava na Coreia jogando e treinando ao mesmo tempo pra chegar bem pra seleção. Eu tinha contato direto com o Neto, com o preparador físico Diego, com as meninas do departamento médico, com todo mundo, todo mundo preocupado. As meninas no Brasil treinando, tinha meninas que estavam sem clube e estavam treinando mesmo assim. Então é um grupo que merecia muito, sabe, essa classificação. É um grupo que trabalhou muito e a gente trabalhou, trabalhou e não conseguimos o resultado, né, da classificação. Mas é o que eu disse, o mesmo, assim, a gente não conseguiu a classificação, mas por um outro lado eu ainda continuo feliz de ver a evolução do basquete feminino, de ver a evolução de cada jogadora. Serve, a gente tem que tirar, mesmo que doa ainda, que seja difícil falar sobre, mas a gente tem que tirar o melhor do que aconteceu pra não repetir nas próximas competições. É que nem a gente falou no começo, o basquete feminino agora ele tá numa crescente muito boa. E eu acredito que esses 4 anos vai dar pra melhorar muito mais. Tudo que a gente melhorou em meses, imagina 4 anos pra se preparar pra jogar uma Olimpíada. Então eu acredito muito que a gente vai estar bem melhor em 2024. E se Deus quiser, brigando por medalha. assim, né, quando eu cheguei na seleção, eu era, eu tinha 10, eu fui em 2010, eu tinha 17 anos e eu sempre tive pessoas, as referências, né, me orientando, me ensinando, me motivando. Eu lembro muito da Ellen falando comigo, da Alessandra, da Adrianinha, da Érica, da Isiane, Palmeira, entre outras, que me fortaleceu muito e que me ajudou a amadurecer rápido, né. Então eu quero, eu quero poder fazer o mesmo com essas meninas que vão estar chegando. Eu quero passar a minha experiência e eu quero deixá-las confortáveis pra poder jogar o basquete, pra poder fazer o que mais gosta, leves. Foi assim que eu evoluí, foi assim que eu consegui jogar bem na seleção, porque essas meninas que eu falei, os nomes fortes do basquete feminino que eu tive a oportunidade de jogar junto, elas me davam muita confiança, elas passavam muita confiança pra mim e sempre me incentivando. Então eu quero, eu quero ser, eu quero ser igual, eu quero puxar as meninas, eu quero poder ser referência, mas quero que elas estejam ali comigo, me ajudando, uma ajudando a outra, que é, que eu acho que vai ser esse meu papel. Eu vejo agora um basquete feminino com mais visibilidade do que tinha uns tempos atrás. Eu vejo uma CBB também apoiando mais o basquete feminino. Eu vejo nós, jogadoras também, mais interessadas, mais disponível, treinando mais. Então eu acho que a gente virou uma chavinha e agora sim, o basquete feminino tá numa crescente, porque eu acredito que a gente tava num abismo, cara. A gente não tinha bons resultados, a gente via, parece que a coisa não tava andando. Eu acho que agora a gente tá numa crescente. E eu tô muito feliz com tudo que vem acontecendo com a seleção feminina de basquete. Eu fiquei muito triste e frustrada por não ter conseguido a classificação pras Olimpíadas, mas eu, ao mesmo tempo, tô muito feliz porque eu vejo uma evolução. Eu vejo uma seleção jogando com outra cara, eu vejo uma seleção jogando de igual com muitos times bons. Então, eu acho que agora a gente tá no caminho. Eles estão em reuniões. A gente vê algumas coisas na TV que a NBA tá querendo ir todo mundo pra uma cidade só e jogar e voltar. Mas a W, a gente não sabe nada. Nas reuniões que a coach tem com a gente, são só ideias, né, de talvez se juntar numa cidade só, mas não tem nada certo ainda, tanto que eu não tenho nem data de ida. E também eu, quando eu vou pra lá, eu tenho que fazer o visto de trabalho e eu não tô conseguindo fazer porque tá fechado o consulado. Então, assim, não tenho previsão nenhuma de quando eu vou pros Estados Unidos. É, quando eu cheguei na W, eu senti muitas dificuldades pra me adaptar. O jogo mais físico, né, que elas têm lá. Então, eu fiquei, assim, uns três anos que eu jogava dois minutos, três minutos, mas eu treinava muito. Então, isso me ajudou muito. O training camp, por exemplo, a gente treinava em três períodos, de manhã, tarde e noite. É, e muito físico, muito um contra um, muito, muita coisa, muito trabalho individual com o coach ali, que me ajudou bastante e fez amadurecer. Mas eu comecei a jogar mesmo, assim, ter mais tempo de quadra. Foi ano passado, quando eu voltei pro Minnesota, que a técnica me deu total liberdade, que eu joguei mais, que eu fui criando, pegando mais confiança. E aí, quando eu volto pra seleção, eu tento, pra seleção ou pra qualquer outro clube, país que eu vou, eu tento passar isso pras meninas, né, tudo que eu aprendo lá e essa confiança que eu tive que caçar em algum lugar, eu tento passar pra elas.